Leonardo Vargas, coach. Leonardo Vargas, doutor Mahatma Gandhi. Sou coach. O senhor não fazia Aladdin? Ainda não me especializei nessa área, mas quem sabe, né? Mas a simpatia, com certeza, é uma das regras do coach, de estar sempre... Sim, faz parte de a gente levar uma mensagem sempre positiva. Padre Fábio de Mello é este? É este. O senhor é coach de vida? Sim, life coach. É sempre inglês, dá conselhos em inglês? Não. Não, a gente fala a linguagem onde a comunicação tem que ser muito clara e objetiva para que o nosso... O cliente, né, no caso, possa estar... A vítima, vamos chamar de vítima. A vítima, olha, com certeza. E você é coach há quanto tempo, senhor, doutor? É, 2014. Que profissão não deu certo para que você pudesse, hoje em dia, trabalhar como coach? Eu não atuo só como coach, não. Eu atuo hoje como professor, eu atuo hoje como na área de gestão de pessoas. Todo voltado na área... De gestão de pessoas? É. Todo voltado na... Gestão de pessoas. Todo voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional. Quem um coach pensa que é para dizer o que devo fazer de minha vida? Bom, o coach fala exatamente o que você precisa fazer da sua vida. Ele orienta? Sim, ele é um profissional que conduz pessoas, tira a pessoa do ponto A e pulsiona ela chegar no ponto B. Mas o senhor, por exemplo, se o senhor é coach de vida e a minha vida seguiu uma merda, o senhor devolve o meu dinheiro? Coaches ou paletas mexicanas? Qual é a ondinha mais passageira? E qual o melhor conselho que você pode dar para alguém? Responda em 15 segundos. Seja você mesmo. Procure achar o teu caminho, de qualquer forma que seja. Não precisam mais te contratar? Se você consegue se impulsionar, seria ideal. Não necessariamente você precisaria de um coach. A franja da Marina Rui Barbosa, mudança de visual ou falta de um coach que não avisou que ela vai passar um ano dormindo abraçada com um secador e seis fivelinhas tic tac? Um coach é como um nutricionista que não tem formação, um personal que não tem formação, um psicólogo que não tem formação. Mas como então consegue juntar as três profissões e cobrar um cachê só? Senhor, a gente está te chamando há mais de duas semanas, o senhor está bem? E fora o trânsito, o que mais atrasa a vida de uma pessoa? A falta de você saber exatamente onde você quer chegar. Qual o caminho que você quer percorrer. Que é no B. Já vi que é no B. Pode ser no B. C, D, F, G... Não, você falou que era B. Pode ser o B. Eu já me arrumei minha mala e estou chegando lá e agora quer mudar para B. Aí você quer... Normalmente é o B. Normalmente nós queremos ser, ter ou fazer alguma coisa. Nós queremos o G. É o ideal, né, Tatá? Calça da coach? Qual o seu objetivo? Por que tão cara? Faz parte do processo. E se eu dormir em cima de um coach, ele vira um coachão? Complete a música. Incote a sua cabecinha no meu ombro e chora. Chorar pra quê? Não é essa música, não. Respeita. Quem só faz merda precisa de um co-coach? Me achar infantil. Precisa. A Coachella é uma grande feira ao ar livre de coaches. Comente. Agora, um jogador de futebol que ainda por cima te dá diquinhas. É um Felipe Coutinho? O senhor sendo coach de vida... Devolva minhas... O senhor... Algum cliente o senhor já recusou? É... Existem situações que não é papel do coach. Existe situações... Ao pé do Deus, né? É... Um psicólogo... Psiquiatra... Então, qual a diferença entre o psicólogo... Por que que eu falo assim, vou escolher um coach e não um psicólogo, por exemplo? Porque o psicólogo, na realidade, ele vai trabalhar os traumas do passado. E o coach, ele trabalha as expectativas do futuro. O psicólogo também... Desculpa, com todo o respeito do mundo, Jesus, não quero reencarnar por causa desse senhor. Mas o psicólogo também trabalha as expectativas do futuro. Sim, mas o coach, ele tem um plano de ação. Eu preciso exatamente saber aonde você quer chegar. O psicólogo que trabalha com neurolinguística também tem um plano de ação. Sim, o programa neurolinguístico... Espera aí. O programa neurolinguístico, ele também desenvolve essa ação também. Mas o coach, ele se baseia na... Aonde que você exatamente... Onde que você exatamente quer chegar. Então, mas isso a programação neurolinguística faz. Você pode escrever seus objetivos, imaginar tudo. Aí você pode trabalhar com traumas na psicologia. Qual é a diferença, então, de eu chamar o senhor Jarbas, que está com cachimbo, lá trabalhando, atendendo há mó tempão e que vai falar que eu tenho atração pelo meu pai. E o senhor, por exemplo. Bom... Que vai descobrir que realmente eu tenho. Sacanagem. Quando a pessoa vem procurar um coach, ele tem que saber exatamente... O ponto que quer chegar é o B. Já soube, senhor. É o B. Não é? É, desmascarei em tempo real. Responda esse problema. O triplo de um número aumentado de 15 é igual a 39. Qual é esse número? É o quê? Acho o valor de B. O triplo de um número aumentado de 12 é 39. O coach não possui soluções? Sim, possui soluções. O senhor também pode se estressar. Eu sei que estou estressando o senhor. Você também pode jogar saco na minha cara, pode me cuspir. Não precisa. Eu sei que você está cuidando da minha vida, mas quem é que cuida da tua? Para esse coraçãozinho? É. Esse coraçãozinho doído, que eu sei que está com bachanga em casa e fala Mamãe, mamãe, ela é terrível, ela é terrível. Ela não bagou. Quem vai cuidar do senhor? Me deixou de calça justa. Calça justa. Quem, senhor? Eu já sabia que ia passar por isso. Mas quem é agora, sabe? Eu estou preocupada aqui. Eu não quero nem mais saber de nada. Eu quero saber quem é que vai te amamentar. Vai te dar um colo, vai te dar um gole de um peito gostoso. A quem o senhor recorre? Recorro a um coach, né? Tem um outro coach para cuidar de um coach que foi... Sim, a gente sempre tem os nossos amigos. E quem é o coach do coach, Paulo Coelho? Você pode se espelhar em qualquer outra pessoa que tenha uma formação de coach ou que tenha uma experiência de vida que possa lhe passar. Então, Roberto Carlos pode ser um coach? Pode ser um coach na área... Na área dos navios. Mestre dos Magos foi o pior coach de todos os tempos? Sim, provavelmente. E Felipe de Lão, tem solução? Um coach, né, para ele, né? O senhor diria o que para uma carreira de um naldo, por exemplo? Eu podia orientar para onde ele quer chegar, né? A gente só... É bebê! É BN! Não é isso? O senhor já motivou tanto alguém por... Primeiro eu quero só... Olha só, não quero que o senhor saia daqui dramatizado. Eu quero que o senhor entenda que tá tudo bem. Acontece mesmo. Eu sou escrota. Vai passar. Tá tudo bem. Chega em casa. Fuma teu beck que a gente vai ficar junto. Eu espero que você transcenda e seja um dia apenas uma grande chama azul. Muito obrigada, senhor. Fica com Deus e muito obrigada. Obrigada.